Por que o Bruno disse mentiras para a mãe dele? Porque às vezes a gente tem que inventar histórias para sobreviver, meu amor. E por quê? Porque não queremos nos sentir tristes, anjinho. E por quê? Porque nós queremos que se mantenha a ilusão. E por quê? É porque, não sei, não sei, a gente às vezes inventa coisas. Por exemplo, quando eu estava no orfanato, eu inventava uma centena de histórias. E tem mais. Quando todos os anos chegavam os pais para apanhar as meninas lá do orfanato, eu achava que iam me adotar. Mas, na verdade, no fundo eu fazia travessuras para que não me levassem, para que levassem outra menina, porque eu sempre ficava pensando, no ano que vem minha mãe vai vir me buscar. Eu vou ficar com a minha mãe. Sim. E quanto tempo você ficou lá? Até completar-te os oito anos, minha querida. E aí sim, eu fui enfrentar a realidade, a vida. Quando vai encontrar sua mãe, Ana? Eu não sei, meu coração, espero que logo. Vem aqui no colo. Estão todos lindos, deixa eu ver. Todos arrumadinhos, engomadinhos, penteadinhos. Muito bem. Meus filhos, a mamãe já chegou, por isso se comportem muito bem. O que é que é essa? Senhora, precisa de alguma coisa? Eu não estou vendo o dono da cacasa. Nicolás, showtime, tempo de espetáculo. Me traga um café, por gentileza, por favor. Se divórter. Sim. Sim. Manoela, eu te conheci brotinho antes de se tornar um memelão. O que é isso? Não, 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 esqueçam isso. Minha mãe. Meninos, atenção, atenção. O mais importante é a naturalidade. A mãe do Bruno não pode suspeitar absolutamente de nada. Mão esquerda e todos vamos jurar que vamos ser bem naturais. Naturais. Muito bem. Senhor, eu vou... Abre. Nicolas, venha aqui agora. Venha aqui. Eu não, 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 gaguejo tanto assim. Então, Montere. O bom de tudo isso é que vamos ter que dormir juntos, meu gostoso milionário. Sossega, Manoela. Só falta um detalhe para sermos marido e mulher. Manoela. Manoela. Tudo bem, pai? Você veio triste e calado o caminho todo. Nando, desculpe. Eu estava pensando. Pensando em quê? Filho... A primeira coisa que eu quero que saiba... É que eu me apaixonei pela Ana. Bom, e a segunda... É que... Você vai ter outro irmãozinho. Mas esse filho é da... É da Isabela. Por favor, muito boa tarde. Bem-vinda a esta mamama... Mamamação. Que engraçado. Que isso, que isso? Concentrados, concentrem. Nunca tinha visto um mordomo de verdade... E gaguejando como o meu Bruno. Mais ou menos. Estou às suas ordens... Permita-me, senhora. Às suas ordens. E a missão da minha existência... É servi-la como a senhora... Memem... 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 Entra. Filho... Filho querido... Eu te amo... Eu... 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 e são duas notícias muito fortes. Deixa eu assimilar as coisas. Foi isso que eu disse à Isabela. O quê? Que eu tinha que processar isso. E ela se irritou. Peraí, pai. Não sente nada? Nada pela Isabela? Bom, eu não poderia dizer que não sinto nada. É uma mulher muito atraente, muito inteligente, perspicaz. Claro, ela é interessante. E, de fato, ela me atraiu desde a primeira vez que eu a vi no escritório. Bom, mas ama a Ana, né? A Ana é excepcional. É só que é um pouco diferente da Isabela e da minha mãe. Ah, claro, tem razão, mas tem uma coisa que a Ana conseguiu. Ela me devolveu a alegria de viver. Até o exato momento em que recebi a notícia de que vou ser pai pela oitava vez. Mas a Ana, a Ana é... Ela é um anjo. Ela é um anjo maravilhoso que mudou a minha existência, filho. E eu sou a Ana, a babá dos filhos dele. Ai, que babá mais bonitona, filho. Ai, a senhora diz isso pra ser agradável, né? Mas já viu a esposa do Bruno? Ah! Eu sou o ajudante da esposa do Bruno. O que? Perdão. Não, é que ela tem a descendência italiana, por isso fala assim, mas ela quis dizer que é a esposa do Bruno. Ah, filha, que prazer conhecer você. Só que não pensei que fosse tão jovem. Ai, quem é essa senhora tão distinta? Ah! Ela é minha prima. Ah, sua prima? E por que está aqui na sala? Porque é como... É... É bem longa essa história do... Do pintor. Olha, é melhor apresentar os meus filhos. Isso, é. Falta um, porque ele foi pra... É bom, ele não está aqui. Estou feliz de conhecer os meus netos. Começamos pela Fanny. Ela é mais velha. Olá, vovó. É maravilhosa. Quantos anos você tem? Dezenove. Ai, com que idade teve essa menina, filha, aos 15? É, não é que... Ai, perdão eu me meter aqui. Dá só uma olhadinha como ela é conservada. É conservada? Ah, sim, estou vendo. É, seguindo a ordem de nascimento, seguimos com a próxima, a Lúcia. Olá. Ah, venham todos. Ai, eu morro de vontade de abraçar. É, o Sebastião, o Guilho, o Alex, a Luz. Mas a Luz estava aí também. Alguém viu a Luz? O que está pensando fazer? Acredite, eu não tenho ideia. Bom, na verdade eu tenho, filho. Eu preciso fazer o que é certo. O que eu devo fazer. Nesta vida, Nando, é importante ser impecável. Impecável? Isso, impecável. Suas ações devem ser corretas, eticamente perfeitas. Devemos estar conscientes das consequências. Eu sei, mas não está levando em consideração que tem uma variável que torna tudo imperfeito, incorreto. O amor. Modelo? Dessas que saem nos desfiles de moda? É, vózinha, era o que eu queria. Na certa conseguirá a Lúcia. E você, filho? Ah, eu adoro dançar. Mas o meu pai não deixa. Ah, mas por quê, filho? É que ele... É que ele... O que ele gosta que eu faça é esportes. E eu gosto de dançar. Faz mal, Bruno. Você que vive imitando o Elvis. Dance, dance pra gente, filho. Tá bom, tá bom. Ai, Bruno! Bruno! Sebastião, olha o que você fez. Me desculpa, vóvô. Quer dizer, desculpa, Nicolas. Meu Deus, que desastre. Cadê? Não, 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 não. Deixa comigo. Comimi, deixa comigo. Isso. A imitação não tem que ser tão perfeita assim. Isso é um negócio. Está bem, está bem. Ai, que distinção a do seu mordomo, Bruno. Que finura. Ah, mamãe, se a senhora soubesse... Bruno! Que engraçado não te chamarem de papai. Ai, é que as novas gerações são assim, né? Bem modernas. Quando vai comprar os novos tablets? Ah, sim! Tablets? Ficou de comprar do último modelo. Os que nós temos já estão velhos. São de quase um ano. Ai, meninos espertos. Não fiquem incomodando o papai com essas coisas. Perdão, senhor, senhor. Perdão. Não voltará... Não voltará... Não, não, não. Se, 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 se preocupe, seu, seu Nicolas. Então, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser como a mamãe que está lá no céu. A minha menina é tão divina. Ela diz que eu estou no céu porque aqui entre nós, sogrinha, eu estou no topo da minha carreira. Assim, bem lá em cima mesmo. Muito, muito, muito lá em cima. É, bem em cima. E qual é a sua profissão, Manoela? Eu sou chefe. Mas sou muito famosa, hein? Uma coisa elegantíssima, finíssima. Finíssima, finíssima. Deixe-me roubar teu coração.